Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave, aqui no Liberal Play, e hoje nós vamos falar do lançamento da semana, que é Rocketman. Rocketman é a cinebiografia do Elton John. Se você mora numa caverna e não conhece o Elton John, ele é simplesmente um dos maiores músicos dos nossos tempos. Apesar dele estar encerrando a carreira, estar fazendo a última turnê, ele está com o seu lugar garantido na história dos maiores músicos de todos os tempos. E esse filme segue um ritmo muito bacana para contar a história do Elton John, do Reginald Dwight, como é o nome de batismo dele, e ele opta por fazer isso de uma maneira que combina com o Elton John. O Elton John sempre foi um cara extravagante, sempre foi um cara cheio de cor, um stageman, como dizem, ele domina o palco, ele é o cara que se apresenta, ele é excêntrico. Então, ao invés de fazer uma cinebiografia padrão, como já tivemos casos com o próprio Bohemian Episodes, que foi indicado ao Oscar, teve o Remy Malek ganhando, que é, ele faz um musical. E um musical, não simplesmente, tipo, La La Land, ou musicais mais recentes, ele tem um quê de musical da Broadway, sabe? A estrutura dele, os cenários, como ele faz, toda a história andar, parece que você está num teatro assistindo uma produção. E isso é muito bom, porque você sai do padrão normal de filme, você compra a história, e, o mais importante, eles conseguem fazer com que as músicas casem com o momento da trama, e não necessariamente no momento cronológico em que elas foram escritas e produzidas. O que permite que, por exemplo, você tenha uma cena na infância do Elton John com ele cantando I Want Love, que é uma das músicas dos anos 90 dele. E aí você permite isso, porque a letra casa com aquele momento, e foi escrita pensando nesse momento. Esse é o principal ponto do filme. Outro ponto positivo do filme é o Terrell Egerton, que eu achei que não ia conseguir sustentar um filme como o principal, e um cara que tem uma história de altos e baixos, que nem o Elton John, mas eu queimei minha língua, ele está muito bem no papel, ele consegue convencer como Elton Hercules John. Então, fico parabéns aí pra ele, cara, pra que você não conhece de nome, é o Exy, do Kingsman. E o diretor, curiosamente, é o cara que foi chamado pra remendar a Bohemia Rhapsody depois que o Bryan Seeger saiu brigado com o elenco e tudo, só que dessa vez ele faz um excelente trabalho, eu particularmente não gosto do modo como o Bohemia Rhapsody é contado, acho um filme legal, ainda mais com as músicas, mas eu acho que o principal ponto de diferença em relação ao Rocketman é que ele consegue te convencer com a densidade da trama. Existem certos momentos que você entende o que está acontecendo, não é simplesmente emoção com a música. Principalmente, e aí vai talvez uma crítica, o momento de Rocketman no filme nem é o momento mais grandioso, que eu achei que deveria ser até. O momento grandioso é permitido a trama e não a música, apesar da música ser uma atriz do filme, digamos assim. Ela é uma ferramenta muito utilizada. Então fica a dica pra você que gosta de Elton John, você que gosta de musical, você que gosta de cinema, vá assistir, estreia essa quinta-feira, porque é um filme muito bom, é um filme que emociona. Eu me emocionei em uma cena específica que é muito bonita, e eu acredito que quem é fã do Elton John mais do que eu pode se emocionar em diversas cenas. Fica aí a dica de diversão pra você, de entretenimento, e não se esqueça de conferir a gente toda semana aqui no Liberal Play. Tchau.